o bonito é nossa linda cachoeira paulista tio nossa show fechou lá o retão que vai para minas só para o sul de minas ou para cruzeiro lá o fundo tem canas lorena pedaço de lorena agora bem pequenininho aqui ó canção nova onde eu fui assistir a missa bem aqui ó lindo o nossa senhora que visão cara chique lindo fenomenal tio adulto lá na frente para cá é a serra do mar a mata atlântica para cá serra da mantiqueira show você que minha cb tá um pouquinho suja o protetor aqui de tanque da cb mil coloquei nela pô fechou mano fechou valeu vim na missa show de bola passei tá com presilha normal para me ver o que bicho que é o paraíba lá embaixo não vou por aqui não vou voltar para lá mais bonito enfim para cá nossa senhora bem mais chique gostei fechou bom dia primeira vez que eu venho aqui show valeu nossa senhora mano chique hein nossa o sol tá rachando meu corpo tá pegando fogo nossa olha que lindo cara a mata atlântica ó pô compadre esse é mais um vídeo do lindo vale do paraíba e agradeço a vocês que acessam meu canal e assistem meus vídeos meu nome é aguirre faria falando de cachoeira paulista vale do paraíba interior do estado de são paulo limbo valeu valeu construções valeu show top cena reduzida aqui se embalou o trem vai lá para baixo ó paraíba aqui ó aqui né ali embaixo pena que a gopro como sempre não tenha não tenha né se tivesse zoom andando a moto em movimento não poderia estar usando o zoom da câmera né lindo hein bonito bonito valeu show top vamos voltar valeu 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 Então a CEP indicando, a principal é essa, não é aquela que eu peguei, essa aqui que é a principal, eu não entendi, é assim. Deixa eu ver aonde eu vou ter que ir, aí sim, volto à direita, devagar aqui. Valeu, valeu, show. Pelo menor, valeu. Vou ficar pelo mesmo caminho. Proibido, proibido, pela censura, o depor é moral? Não sabia, ó. Não, não é proibido não, tio, é proibido pra quem vai daqui virar pra lá, não tem nenhuma pra que impede no ar. É proibido virar, virar à direita, aí sim. Aqui, deixa eu ver. É tão duplo, né? Ah, fica mais fácil. Só as faldas de vidro, tio. Nossa, que que é isso, cara? Olha que coisa linda. Nossa. Calma aí, eu tenho que filmar isso, tio. Calma aí. Nossa senhora. A flor do... Flor de jaca. A igrejinha, que linda. Calma aí, tio. Vamos acabar o vídeo aqui, ó. Bonita, hein? Nossa, que linda a flor, cara. Isso aqui tem que vir aqui ver. Nossa, olha. Nunca vi isso, cara. Sabia que jaca tinha flor. Nossa, que lindo, cara. Não, e não é jaca, não. Não. Nossa, olha que linda, cara. Olha aqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Falou pra vocês. Até o próximo vídeo. Calma aí, último. Lê, né? Nossa senhora. Falou. Bom fim de semana. Bom domingo, né? Não é bom fim de semana. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.